Na tarde dessa terça-feira, o time do Guaporé veio até o estádio Cassolão para fazer um treino tático, onde vai enfrentar o time do Giparaná aqui mesmo no domingo. Giparaná, Guaporé, Vilenense estão empatados com 15 pontos. Diferença do primeiro ao terceiro colocado é só saldo de gols. Todo mundo animado, né? Porque a gente, depois da derrota para o Vilenense, qualquer empate simplesmente tirava a gente do jogo, né? Então a gente ganhou da Cacoalense, ganhamos do Barcelona, quer dizer, a gente está sobrevivendo a cada rodada, né? E nessa aí a gente então se permitiu, se deu o direito de poder estar até a última rodada disputando a semifinal. Então eu acho que o pessoal está muito animado em relação a a gente ter essa chance ainda, né? Hoje, atualmente, o treinamento é mais curto no futebol e ele é com mais intensidade, né? Então a gente diminui o tempo de treinamento, aumenta a intensidade e hoje a gente praticou situações de jogo que a gente imagina que possa acontecer no domingo aqui. Então já estamos entrando no esquema do que vai acontecer aqui. A gente já está testando uma formação sem o alemão e uma formação alternativa ainda a essa que eu te falei. Então tem uma galera que a gente imagina que possa começar sem o alemão e dentro do jogo, se isso não funcionar, a gente também já criou uma alternativa. Tive uma febre braba aí, mas graças a Deus recuperei. Tomei um remédio, tomei um chá, aquele chá que bota a gente para suar, né? Chá milagroso. Nossa, milagroso. Fizeram para mim casca disso, casca daquilo outro. E aí a garganta melhorou. Estou pronto já para estar na beira do campo, ajudando a rapaziada aí no que for possível, né? Boa sorte, professor. Obrigado, parceiro. Um abraço. Estamos trabalhando muito bem desde o começo do campeonato. Eu acho que o trabalho do ano todo vai fazer a diferença nesse jogo. esperamos a torcida aí para fazer uma linda festa e se Deus quiser sair classificado daqui do campo. E o importante é quem entrar, dar conta do recado e ajudar a nossa equipe.